Na Sibéria, ex-atleta e dois turistas são vitimados em queda de helicóptero e têm seus corpos devorados por um urso. Golpista tenta enganar restaurante com um pix falso e recebe uma entrega falsa como resposta. Na Califórnia é registrado o quarto caso de cura de HIV em todo o mundo e de uma maneira quase que acidental. Moedas comemorativas são lançadas no Brasil e a polêmica é gerada pelas declarações de Caio Castro. Vamos detalhar essas histórias para vocês no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, mais um absurdo da semana, um absurdo extra né, porque a gente vai voltar a fazer sempre no domingo. Então domingo à noite vai ter um absurdo da semana, você já sabe, vai ter lá cinco bagulho louco. Normalmente, pode reparar isso aí, pode reparar, que é no final de semana que tem essas matérias mais bombásticas. Sim. Que é quando sai. Então a gente vai fazer um negócio antes das matérias e logo depois já dá para fazer um outro falando sobre o que vai ter viralizado para o Brasil inteiro como notícia, certo? Então hoje eu tenho aqui a presença ilustre, presença indescritível, presença insaciável e imparável né, do nosso amigo Digo Black. Quero saber qual vai ser a meta de likes para esse vídeo então. A meta de likes hoje eu quero 23.510. 23.510 likes, então vamos começar na quinta posição falando sobre uma queda de um helicóptero que acabou deixando aí três vítimas fatais né. Um ex-atleta e dois turistas russos faleceram e tiveram os corpos devorados por um urso, na verdade não por um né, por alguns ursos. Isso depois de sofrer um acidente de helicóptero lá na Sibéria, um local que não é nada fácil né. Segundo o tabulado britânico, o metrô, as vítimas são o campeão mundial de Beato Igor Malinovski, de 25 anos, Zóia Kai Gorodová, sem idade revelada e Sergei Kolesniak, de 39 anos. O passeio de helicóptero foi organizado pela Zóia, que desembolsou inclusive ali cerca de 27 mil reais para poder fazer esse pagamento né. O trio então perdeu a comunicação por conta das más condições de tempo que estava rolando e a aeronave acabou pegando fogo depois disso, segundo os relatos. Provavelmente eles estavam indo a caminho da vila lá de Milcovo, que é onde o ex-atleta tinha uma casa né, e provavelmente é o destino deles. No dia seguinte, as equipes de resgate já encontraram o local do acidente, o local de queda na verdade né, e encontraram alguns restos mortais ali carbonizados. E as investigações mostraram que os corpos foram arrastados e comidos por ursos logo após o acidente. É uma história totalmente bizarra né, porque acontece num local totalmente diferente que é a Sibéria, acontece num acidente que já é inusitado, que é a queda de um helicóptero, acontece com pessoas inusitadas, a gente tá falando de uma pessoa que é campeã, que é conhecida e tudo mais, e acontece com um desfecho ainda pior logo depois que eles já faleceram né. Além de perderem a vida, logo em seguida ainda passam por mais um transtorno, mais um trauma que deve ficar pra família né. Na quarta posição a gente vai falar sobre uma pizzaria que respondeu aí a um pics falso com uma entrega de pizza refrigerante falso também. Robson Costa é dono de uma pizzaria de Teresina e decidiu dar uma boa resposta a um golpista que tava passando ali pics falso na segunda-feira pra ele. Segundo o Robson, ele já tinha tido ali um prejuízo de 300 reais com a mesma pessoa, ou seja, já tava há um bom tempo ali pegando pizza com o coitado Robson, tá ligado? E tava tentando dar um golpe em um outro estabelecimento, ou seja, já tava indo pra frente e tava por ali, tava se divertindo. E qual que era a pira? Ele mandava um pics de um centavo pra pessoa, pegava o print lá né, da transação, e mudava pro valor que ia pagar a pizza, no caso. Então tipo assim, a pizza dava 55 reais, ele ia lá e mudava o valor e mandava o print. Ó, já fiz o pics aqui. Ah não, tá bom então, vou mandar pra você. E assim ele conseguiu dar vários golpes de sequência. Quando eles notaram que de novo ele tava fazendo isso, eles mandaram então entregar lá o refrigerante e a pizza, só que quando chegou lá no lugar da pizza tinha um pinto de... é isso, tinha um vibrador, tinha uma jeba, tinha quando foi falar? Uma trozoba, não sei. Uma tronca. Uma tronca. Turrezinho do 085. Era um 085 enorme. Mano, sério. Então, botar lá uma... é mais engraçado que os caras já justificaram, tá na matéria, tá lá, tá justificando. Não, pênis de borracha era de um dos motoboys que quis emprestar. Os caras botaram isso? Colocaram isso. Meu Deus. Já botaram a culpa em alguém. Foi em um dos motoboys. E ainda botou pra todos os motoboys né, porque a partir de agora todos eles têm mais desconfiança. Foi você? Foi você quem que foi? E aí o cara pegou e falou, pô, por que que vocês fizeram isso comigo? O golpista. Por que que vocês fizeram isso comigo? E bloqueou a pizzaria né. Aí depois ele desbloqueou a pizzaria e ele falou assim, não, não, eu vou devolver o projétil, porque os caras estavam pedindo de volta, inclusive a pizzaria pediu de volta. É óbvio, é caro, mas o produto é nosso. É, devolve o garoto. E aí o cara falou, eu vou devolver e eu tava fazendo isso por fome. Aí ele ficou com dó, ele falou, pô, o cara tá fazendo por fome, realmente tem gente passando, muita gente passando por fome no Brasil de verdade e tal, então talvez seja o que ele conseguiu pra não passar fome naquela noite. Né, talvez ele não precisasse escolher a borda rechada também, mas... Ou a gigante né. Ou a coca dois litros. Pode ser, podia ser uma lata né. É, mas... Uma gigante e uma coca também não dá. Né, e aí, o que aconteceu? Apareceu o dono de um bar, falando, ele faz isso comigo e pede cerveja direto. Meu Deus. Ah, ele falou, ah não, fome é o caralho, esse cara é golpista. E aí, obviamente a história viralizou né. Na terceira posição a gente vai falar sobre o homem que foi o quarto da história a ser curado do HIV. Então, é uma notícia muito difícil de acontecer né. Aconteceu inclusive com um homem que vive com HIV desde a década de 80. Então é uma pessoa que foi infectada lá no início né, já tá há algumas décadas convivendo com a doença e conseguiu a cura de uma forma inusitada, sem esperar. Isso rolou depois de um transplante de uma medula óssea que foi feito pra tratar uma leucemia que ele tava passando. Então essa leucemia que apareceu ali quando ele já tava com 63 anos né, depois de muito tempo convivendo com o HIV e tudo mais. Apareceu e falou, pô vamos fazer o transplante da medula, que é o que acontece né. E nem falaram sobre o HIV. Nem chegaram a comentar sobre o HIV. Porque o foco era a leucemia que tinha aparecido, que é um tipo de câncer que tá no sangue e se você deixar ele se espalha pro corpo todo e aí ele costuma ser fatal. Inclusive de uma forma muito rápida. É um câncer muito letal e muito cruel né, ele é rápido. Mas fazendo esse transplante ele acabou ganhando naturalmente a cura do HIV. Nossa. Já que o doador era naturalmente resistente ao vírus. Ou seja, ele não seria infectado o doador né. Então quando você tem o transplante da medula é justamente pra você continuar combatendo os problemas e as doenças que aparecem pelo seu corpo. Porque você acaba perdendo um pouco essa função justamente quando você tem ali o problema da leucemia. Corrigiu um problema e corrigiu outro também muito grande né. Ele pediu pra não ter o nome revelado, mas a gente sabe que ele foi tratado numa cidade da Califórnia e a história dele repercutiu muito também. E ele falou que está muito grato, obviamente, por tudo ter acontecido. Vai lembrar que o primeiro caso né, de cura de HIV rolou em 2011 com uma pessoa chamada Timothy Ray Brown. E depois dele só duas pessoas tinham sido curadas e agora a quarta pessoa da história. Então é uma história que pode virar até filme em algum momento né. Pô e que venha mais pessoas assim. É que tomara né. Na segunda posição a gente vai falar sobre moedas comemorativas no Brasil. O Banco Central lançou na terça-feira duas moedas comemorativas dos 200 anos da independência do país. A gente está falando então de 1822. 1822 a gente tem a independência do Brasil. 1922 a gente tem os 100 anos e que tem aqui no Brasil muita importância esse ano. A gente tem representações artísticas, tem semana de moda, semana de arte, semana de poesia. Tem um monte de tipo de representação. Tem um monte de tipo de comemoração também. E é um ano que vocês podem ver que é um ano muito importante na história do Brasil. Em 2022 a gente quase não falou sobre isso. A gente está falando sobre o lançamento de duas moedas legal e tudo mais. Mas a gente não falou sobre a importância desse ano. E é um século depois né. Quando tem um século assim normalmente se comemora muito. Agora falta um mês para a gente ter aí o 7 de setembro. Que é o dia da independência. E vamos ver se a gente vai ter uma comemoração maior talvez no dia 7 de setembro né. Mas será que nas escolas eles falam sobre isso? Talvez na escola. Comentei. Você está na escola. O professor está falando um pouco mais. Vocês aprenderam a cantar o hino da independência? A galera é contra né. Cantar o hino agora. Nem tem mais acho que o hino na escola. A independência é já podeis. Dá pá. Era esse não é? Ah agora tu me pegou. Dá pá. Vamos ver se a gente vai ter uma comemoração. Vamos ver se é esse aí. Aí não tem nada do que. Contente a mãe gentil. É isso aí né. É. É isso mesmo. Aí a galera não gosta muito desses hinos também. Tem isso. Tem essa polêmica também. Porra. Mas também. Cara. Eu não vejo problema nenhum tu aprender um hino. Aprender. Porque tipo assim. Aprender. Aprender. Qual que é o problema de aprender? Ah. Tem que saber de onde ele veio. Quem escreveu. Não sim. Mas tipo. A gente tá falando do hino do Brasil pô. Também não é o hino do. Tá ligado? Caralho. Agora a gente vai odiar o Brasil no livro de não saber nem o hino. Tipo. Vai saber hino? Sabe quem que fez isso aí? Sabe quem que fez isso aí? Então vai lá e faz porra. Pra gente ter um hino pra saber. A gente não vai ter um hino pra saber também. Caralho velho. Não é nem patriotismo. É tipo assim. Tão fazendo o que aqui na terra? A gente não pode aprender nada. O Banco Central fez aí a moeda de dois reais. Moeda inédita. A gente tinha até de um real até agora. É tipo. É uma comemoração do que? Da inflação? Também tem isso. Tem isso aí. Mas vamos lá. E ela tem dois modelos. Um é feito em cuproníquel. Que é a primeira da história. Com terem detalhes coloridos de um dos lados dela. Primeira moeda com detalhes coloridos. Tem duas faixas. Uma verde e amarela ali. E também tem as primeiras frases ali do hino da independência. Que provavelmente são essas que a gente cantou então. As moedas são destinadas ali pra colecionadores. Foram feitas pela casa da moeda. Mas vão ser vendidas e não distribuídas. Exclusivamente pelo site Clube da Medalha. Inclusive com um preço um pouco mais elevado. A moeda prata custará R$420. E a de cuproníquel. Que é uma mistura de cobre com níquel. Custará R$34. Pô, R$420. Agora você pode comprar R$2 por R$34 ou R$420. Você escolhe. Vai lembrar que isso não é uma prática desse governo. Isso aí rola. Todo governo. Sempre tem. Na verdade tem muita gente que gosta mesmo de colecionar. A gente tava tirando uma palha aqui. Mas você compra uma moeda dessa por R$36. Depois você vende por R$500. Você vende por R$1.000. É igual aquelas moedas que tinha na época da Olímpica. Eu tenho um monte. Vai dar dinheiro. Eu tenho essas aí das Olimpíadas de 2016. Lembra? Isso. Para a Olimpíadas. Tinha das Olimpíadas também. Quem tem hoje em dia ganha muita grana, mano. Ou não também. Ganha, ganha. Não ganha. Ganha, acho que. Não ganha. Ninguém ganha mais no Brasil dinheiro. É que acho que ninguém vende. Não, não tem mais como ganhar dinheiro. Os caras gastam pra comprar outra coisa. Acabou a chance. E na primeira posição, a gente vai falar sobre a polêmica envolvendo o Caio Casso, que veio a público, deu uma opinião durante a participação dele num podcast, um podcast chamado Sua Brother, onde ele falou o seguinte. Tem uma diferença de você pagar a conta e de você ter que pagar a conta. Então, me incomoda muito, 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 que é o que eu não quero. Essa sensação de eu ter que sustentar, de eu ter que pagar, de eu ter que isso, eu que tenho que, eu não tenho que porra nenhuma pra começar, tá? Assim, faço questão de te chamar pra jantar, pô, vou, né, vou no banheiro, já paga a conta, chegou a conta, não chegou nem conta. Já resolveu. Tipo, já tá tudo certo, pá, pá. Ser sensível nessas coisas também, tipo, não, deixa que eu pago aqui, tirou. Não precisa ter essa demonstração, né? O Amex. Não, 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 não é isso. Tipo, é, cara, rapidinho vou no banheiro ali, já, ó, já paga a conta aqui pra mim, pão, pão. Não faço questão de fazer essas coisas assim. Sem esperar nada em troca, né, por você. Mas, por mim. Mas, sem ter que ter a obrigação. Agora, pediu a conta, não se mexeu, não perguntou, nunca, como se eu tivesse esse papel, tem na minha filha, caralho. Bom, basicamente, ele falou sobre o tema pagar conta e a obrigatoriedade do homem de pagar uma conta durante um jantar. Eu acho que ele está falando, basicamente e especificamente, desse tópico. Qual que é o problema? Porque, dentro desse tópico, existem vários tópicos. Sim. E existem várias realidades. E cada um tem a sua própria realidade. E vai ter, um moleque vai falar assim, não, mas eu saí com um cara que, porra, o cara podia ter pago, eu tava na merda, e o cara não pagou. E aí, o cara, porra, foi cuzão, porque ele sabia que eu tava na merda. Me fudeu. Aí vai ter menino que vai falar assim, não, eu tenho dinheiro, eu ganho bem, eu pago aqui, eu racho, eu pago pra ele, se for preciso. Tá ligado? Vai ter gente que vai falar assim, pô, eu ganho bem, mas não quero pagar. E cada um tem sua interpretação. Só que isso ofende muito as pessoas, porque envolve você pagar pra alguém. E você pagar pra alguém é um controle do que a pessoa tá consumindo. É meio tipo, tô possibilitando você. E ele falou sobre sustentar, né? Tipo, você falou assim, ah, você tá sustentando. Ele não quis dizer que sustenta a mina. Eu entendi isso, ele não quis dizer, tipo, não tô condenando ele, não. Mas foi isso que fizeram, condenaram ele por isso. E falaram, pô, sustentar a mina porque você pagou um jantar, pagou um almoço, é querer demais. Aí eu ouvi muita gente também falando uns negócios, tipo assim, a mulher faz o cabelo, a mulher faz a unha, a mulher faz a maquiagem, a mulher, ela faz o pilates, ela faz o yoga, ela, entendeu? Vai à academia? Ela faz a academia, vai ao cabelo, esteticista, né? E aí a mulher faz um monte de coisa antes do rolê, enquanto o cara não faz muita coisa, porque o cara bota uma calça jeans e uma camiseta e vai. Era esse o argumento que eu vi. Eu achei o argumento assim, ah, tá bom, beleza, eu acho que realmente os homens não se esforçam um terço do que as mãos se esforçam pra fazer nada. Não, tem homem que não. Não, tem homem que se esforça um pouco mais. E tem moleque que se esforça um pouco mais. É isso que eu falo, daí vai depender da realidade do pessoal. Aí vai vir um cara, vai aparecer e vai falar assim, ó, ah, você fala isso? Mas eu vou lá, eu faço crossfit, eu faço depilação a laser, eu faço sobrancelha, eu faço um monte de coisa, eu faço dieta, eu faço... Eu sou vegetariano. Um monte de coisa, o cara faz um monte de coisa e a mina dele não faz nada. Aí eu falo, e aí, quem tem que pagar a conta? Ela, então? É quem usa maquiagem e não precisa pagar a conta. Aí começa um jogo de lá pra cá. Aí começa a se torcer a situação. Eu acho que não é real, você sabe quem tem que pagar a conta? Tipo assim, ó, por exemplo, eu falei, ô, Diguinho, vamos ali comer um negócio do BK, ele fala, bato, assim, dinheiro. Aí eu falo, não, eu pago, pronto. Aí eu pago a conta. Aí você fala, ô, Digu, não tá afim de almoçar? Aí já, ó a pergunta. Ó a pergunta. Já mudou o tom. Tu viu como é que foi o tom? Foi tipo assim, ô, Digu, não quer almoçar? Aí eu falo... Tava pensando em almoçar lá no BK. Não quer ir lá... Aí eu falo assim, pô, não tem dinheiro. Aí tu fala, pô, eu vou lá. Ah, então tu não tem? Beleza. Vai ficar aí? Vai ficar aí? Tem essa situação também? Você é o Caio Castro. Não, mas... Se quiser, eu quero alguma batada pra tu. De mão de vaca, né? O Leopicon apareceu e falou assim, falou meio que... Falando, ah, fiquem calmas, o Caio Castro vai chamar vocês pra jantar. Aí, tipo... Tá ligado. Ele falou isso. E aí logo em seguida ele falou, o Caio Castro tem realmente fama de mão de vaca. Então, tipo assim, se você tem um amigo desse, você não precisa ter mais ninguém, né? Não, mas o Leopicon também. Pode atacar, né? Não precisa de... Como é que é o nome daquele menino? Léo Dias. Esse Léo Dias é forte. Não, amigo do Léo Dias também, hein? Cara, vamos ver. O Léo Dias agora vai conseguir um monte de boleto de menina que pagou metade da conta com o Caio Castro. Ou pagou o todo, né? Aqui, ó, veja. Aí, várias minhas... Tá ligado? Tipo, e... Será que ele realmente faz isso? Eu acho que ele... Isso que foi o foda. Ele tocou num tópico muito sensível... Não, mas sabe... Sem ter porquê num lugar que ele sabia que, tipo... Ele podia falar isso em qualquer lugar. Ia repercutir. Ele podia falar isso em qualquer lugar que ia repercutir. Porque é um tópico muito sensível. E ele é o Caio Castro, mano. Isso mexe. É igual uma mina falar... Tipo assim, se uma mina comum fala, tipo... Ah, eu gosto de cara alto. Beleza. Se uma mina que é, tipo, o sonho de consumo de todos os caras fala... Ah, eu só fico com o cara alto. Mano, isso daí toca no coração dos caras. Pode ver. Pode ver, mano. É tipo... E aí, o Caio Castro é o sonho também de consumo de muita gente. Eu acho que daí isso também fez repercutir mais. Tipo... Porque vem... Olha o título que vem. Caio Castro... Tá ligado? Não quer pagar jantar. Meu, e pior que na minha visão, assim... O que ele falou foi, tipo... Não só referente à mina em si, tá ligado? Referente a vários outros tipos de pessoas. Imagina tu tá num rolê, aí vocês estão todo mundo bebendo, aí chega a conta e tem aquelas pessoas que não se mexem. Não, mas eu vou te falar. Ele que é artista aí, reconhecido, assim, nesse nível, deve rolar um negócio com ele que talvez ele, como não se aprofundou, não falou. Mas que eu vejo acontecer. Que, tipo assim, o cara vai num local, ele senta na mesa, ele bebe um chopinho, a galera quer que ele pague a mesa. É tudo, então... Entendeu? Começa a pedir mais coisa até, e você fica, tipo assim, pô, peraí, amigão. Daí que vem isso, entendeu? Isso, é legal. E tem também, no mundo não existem só pessoas legais. Tem gente também que é interesseiro mesmo. Claro que tem. Vai ter cara que vai chegar nele, vai querer estar perto dele pra tirar uma foto só, e vai ter menina que vai se aproximar pra também ter só alguma coisa ali dele. Normal. Igual acontece com todo mundo, inclusive, tá ligado? Então, ele pode estar falando de uma experiência pessoal, e aí, como é que você vai discriminar o cara por uma experiência pessoal dele? Isso é verdade. Tá ligado? Então, tipo, pra mim, eu não entendi por que estão tentando, sei lá, cancelar. Eu acho que não estão tentando cancelar por nenhuma também, estão só falando sobre, estão só comentando, tipo, o que pensa. E é isso, tá ligado? Comenta o que você pensa aí. Eu acho que esse vídeo vai ter muito comentário, mano. Eu também acho. Aí o Zom vai falar, tipo assim, é, dieta igual e não paga. Por que que não economiza na base e não paga o lanche? Ah, mas sempre tem, né? Tem, vai ter esse comentário. Vai ter umas minas falando assim. Vai falar da balada. Tá duro, dorme. Vai ter umas minas, vai comentar assim. Porque tem uma galera que é mais, tu vai ver, vai ter umas minas, tipo assim, não, eu acho que realmente, depende da situação. É mais compreensível. Aí vai ter uns caras que também vai falar, não, claro, é uma honra pagar pras mulheres, não sei o quê. Só que ninguém quer ver o Paulo Muzi falando. Tipo, o cara aqui é muito certinho falando. A galera quer ver agora o cara descaralhado. O cara que vai aparecer vai falar assim, não, não, as mulheres tem que começar a pagar mesmo. Ou então a menina que vai chegar vai falar assim, ah, se o cara não paga, nem sai. Tá ligado? Porque é isso que repercute. Então, é isso. Valeu, é nóis. E aí E aí E aí E aí